Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, quero saudá-los com a doce paz do senhor, dizer que vocês são muito bem-vindos pra essa pré-aula aqui da EBD Jovens, então você que faz parte da grande família da Almádio, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e nós estaremos falando hoje da lição número doze, uma lição muito importante, cujo tema é, ou cujo título é, Jesus vence a morte, então nós estaremos aí estudando um tema importantíssimo que eu particularmente eu considero a espinha dorsal do cristianismo, por quê? Porque se o cristianismo, se a fé cristã não estiver fundamentada na morte e na ressurreição de Cristo, toda a fé cristã, toda a história do cristianismo cai por terra, então o tema dessa lição de hoje é um tema muito relevante, um tema muito significativo, um tema muito expressivo no que se refere à história do cristianismo e a todo o desdobramento do cristianismo ao longo da história. Então vamos lá, eu já quero passar aqui para o comentário porque as partes, as partes introdutórias ali, aí vocês vão desenvolvendo aí na igreja de vocês aí com os jovens, conforme a dinâmica dos jovens que vocês lideram, então você professor, eu quero aqui apenas destacar alguns tópicos que eu julgo ser relevante para que você possa estar desenvolvendo aí com os seus alunos. Então, na nossa, na nossa introdução vai dizer assim, ó, na lição deste domingo, é, refletiremos a confirmação dada pelo pai a respeito da plena e perfeita obra de Cristo, a sua ressurreição dentre os mortos, a razão maior da nossa esperança. Então veja bem, se existe esperança, se existe fé, se existe a expectativa de uma vida com Cristo depois do arrebatamento da igreja, ou se existe uma expectativa depois que o crente morre, para onde que ele vai, o que que vai acontecer? E isso, querido professor, eu quero até pedir para você destacar aí com o jovem da sua igreja, de maneira que você possa perguntar a ele, jovem, se você morresse hoje, para onde que você iria? Você pode fazer essa pergunta aí para o jovem da sua igreja, pergunte a ele, se você morresse nesse momento, para onde que você iria? Você tem essa esperança, você tem essa expectativa de ressuscitar com Cristo? Porque se Cristo ressuscitou, você pode ter a mais absoluta certeza que se você estiver em Cristo, você irá ressuscitar também. Então aqui no primeiro tópico da nossa lição, nós temos assim, ó, a conclusão do ministério de Jesus na terra. O que nós podemos perceber aqui, gente, é o seguinte, aqui nesse primeiro tópico, as ações que Jesus teve, os comportamentos, as atitudes que Jesus teve, todas as ações de Jesus, todos os comportamentos, todas as atitudes de Jesus, foram exatamente para nos deixar um exemplo. E um exemplo glorioso que nós encontramos aqui, é exatamente o lava-pés. Então olha só, Jesus quando ele realiza esse ato, quando ele realiza essa atitude, o que exatamente ele está querendo ensinar? Será que ele estava querendo dizer que o lava-pés é para ser uma atividade, para ser uma tarefa, ou é para ser um ritual realizado nas nossas igrejas? Não, não necessariamente, mas isso aqui tinha um símbolo, isso aqui tinha um significado, esse gesto aqui de Jesus é um gesto simbólico. Jesus estava querendo ensinar aqui que o crente, o cristianismo é fundamentado num ato de serviço e não numa atitude de arrogância, não numa atitude de soberba, não numa atitude de prepotência. Então se você é professor, se você é líder de jovens, tenha isso em mente, você está como líder aí da sua juventude para poder servi-los dentro daquilo que for necessário, com autoridade, com respeito, com dinamismo, mas sobretudo você está aí para servir. E é exatamente esse o exemplo que Jesus dá. Não quer dizer que você vai ter que tirar o calçado aí dos teus liderados, né? Deixá-los descalços e passar aí lavando o pé de cada um. Não é necessário fazer isso literalmente, mas isso aqui tem um símbolo, isso aqui tem um significado de que você deve servir a igreja, você deve servir aos teus liderados, acima de tudo, com humildade, porque foi esse o exemplo que Jesus, então fala aqui, que foi um exemplo extraordinário, uma lição de humildade, que tem um valor simbólico, pedagógico e inspirador. Pedagógico por quê? Porque isso nos traz um exemplo. Inspirador por quê? Porque isso aqui nos motiva, isso aqui nos inspira a trazermos essa prática para a vida cristã, que é a prática da humildade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, dentro das empresas, o exemplo de humildade de Jesus vem sendo cada vez mais explorado, vem sendo cada vez mais aplicado dentro das empresas, na área de comportamento, na área de desenvolvimento pessoal, o exemplo de Jesus, gente, principalmente esse exemplo aqui, vem sendo cada vez mais aplicado. No nosso segundo subtópico, nós vamos ver aqui, as últimas instruções de Jesus. O que nós podemos perceber aqui, que Jesus estava assim, plenamente consciente daquilo que iria acontecer, então Jesus passa ali as últimas instruções. E um texto até aqui que chama muito a atenção, é o texto de João no capítulo 14, onde Jesus fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também a mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-los teria dito, eu não vou-los teria dito, vou preparar-vos o lugar, e quando eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, olha assim que promessa maravilhosa, olha que instrução maravilhosa, Jesus estava passando ali para seus discípulos, fazendo uma referência da promessa do Espírito Santo e pedindo, deixando claro que ele seria morto, sim, e isso era um fato inevitável, porque Jesus tinha plena consciência do propósito que ele veio cumprir, mas ele deixa assim para os discípulos uma mensagem de conforto, não se turbe o vosso coração. Você, professor, você pode perguntar aí para o jovem da sua igreja, se ele realmente tem essa expectativa, se ele tem realmente essa esperança, se ele nutre dentro do coração dele, no entendimento dele, a expectativa de ir morar com Jesus, se ele é um jovem que vive ansioso, se ele é um jovem que vive com medo da morte, pergunte aí para o seu aluno, como é a vida do teu jovem, se ele leva uma vida atribulada, se ele leva uma vida aflita, com medo de morrer, principalmente, faça essa pergunta para ele, mas você vai poder concluir e você vai poder dizer para ele que Cristo é a nossa esperança. Jesus também tinha aqui o entendimento e ele tinha a ciência de que entre os seus doze discípulos haveria um que iria traí-lo. Agora eu quero chamar atenção aqui para o seguinte, Pedro nega Jesus e Judas traz Jesus e acontece aqui que ambos são tomados de um de um sentimento, de uma atitude que Pedro, na verdade, se arrepende daquilo que ele fez e Judas é tomado de remorso. Qual que é a diferença de remorso e de arrependimento? Eu acredito que isso aqui você pode deixar claro aí para os seus alunos. O remorso é quando a pessoa, ela sente que a atitude que ela fez, mesmo que ela tenha prejudicado o outro, mas ela fica com o sentimento dos prejuízos que ela mesma está tendo. Então Judas foi tomado de um sentimento que estava fazendo mal para ele mesmo. Então ele se sentiu mal. De repente ele não estava muito preocupado com o que tinha acontecido com Jesus. Então ele é tomado de um remorso com base naquilo que ele sentiu com relação a ele mesmo, no prejuízo que aquela atitude, que aquele comportamento gerou para ele mesmo. Ao passo que uma pessoa que se arrepende, ela se sente mal pelo prejuízo que ela causou pelo outro. Então essa é uma diferença muito sutil que você pode destacar aí aos seus alunos. Então uma pessoa quando ela verdadeiramente está arrependida, é quando ela foi tomada de um sentimento por conta do prejuízo, do prejuízo que ela causou para o outro. Seja um prejuízo emocional, seja um prejuízo material, ao passo que uma pessoa que sente remorso, ela tem um sentimento mais egoísta, ela fica preocupada com o prejuízo, com o dano que ela causou para ela mesma. E uma outra instrução que Jesus passa aqui é com referência ao consolador. Jesus faz a promessa. Então antes de Jesus morrer, Jesus tenta, ou Jesus está decidido ali a apaziguar o coração dos seus discípulos e o que ele usa para fazer isso, o argumento que ele utiliza é do envio do consolador. Na verdade é uma promessa, é uma promessa que Jesus fez de que ele enviaria o consolador. E qual é a importância do consolador nos dias que nós estamos vivendo? Ora, o Espírito Santo é ninguém menos aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus deixou bem claro isso, que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a consciência, a tomada de consciência do pecado, da justiça e do juízo não se dá por intermédio do intelecto humano, não se dá por intermédio da reflexão humana. O homem por si só, por mais bem esclarecido intelectualmente que ele seja, jamais ele vai conseguir concluir que para ele alcançar a salvação, ele precisa se arrepender. Ou o arrependimento promovido pelo Espírito Santo não pode, em hipótese alguma, ser produto, ser fruto, ser produzido na razão ou no intelecto humano. Mas é uma obra exclusiva do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E no terceiro subtópico, que vai falar mais especificamente a respeito do Espírito Santo, uma coisa que está muito presente ou algo que está muito presente no nosso meio, é exatamente o fruto do Espírito Santo. Então, quando fala assim que nós devemos manifestar o fruto do Espírito, que é alegria, paz, bondade, longanimidade, gozo, mansidão, fidelidade. Então, o fruto do Espírito Santo, que é produzido por quem? Exatamente pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo também que dá aquela imprevisibilidade nos cultos e nas reuniões. Quando está se desenrolando um culto, quando o Espírito Santo se manifesta, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Por quê? Porque é o Espírito Santo que toma a sua igreja, é o Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que se manifesta em dons de profecia, em dons de cura, em dons de milagres, em dons de maravilha, em operação de maravilhas, em palavras de sabedoria. Então, olha só, gente, o cumprimento da promessa que Jesus fez a respeito do Espírito Santo se cumpre cabalmente na manifestação do Espírito Santo que nós percebemos hoje. Então, faça essa pergunta aí para o seu jovem. Você sente a alegria do Espírito Santo? Faça essa pergunta para ele. Ele sente o Espírito Santo dentro de você? O Espírito o Espírito Santo se manifestando através dos dons, através dos talentos? Faça essa pergunta aí para o seu jovem. No segundo subtópico nós temos a prisão e crucificação de Jesus. Então, no primeiro subtópico diz assim, ó, é chegada a hora. Então, tópico 2, subtópico 1, é chegada a hora. Olha só, Jesus tinha tanta consciência, tinha tanta compreensão do propósito que ele vinha cumprir, que Jesus não morreu nem antes e nem depois do momento que ele deveria morrer. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos perceber assim que em várias oportunidades, os judeus e as lideranças, principalmente as lideranças religiosas, as autoridades religiosas da época, tentavam de todas as formas capturar Jesus, prender Jesus para matá-lo, para executá-lo. Só que Jesus, em determinadas ocasiões, ele saía, em outra ocasião, ele acabava desaparecendo no meio da multidão. Então, é algo assim que Jesus tinha uma consciência tão grande do propósito que ele veio cumprir, da missão que ele veio cumprir aqui nessa terra, que ele morreu exatamente no momento que ele tinha que morrer. Inclusive, ele faz essa escolha. Ele falou assim, não, ele está na região da Galiléia e ele fala assim, nós vamos agora para a Judéia, porque o filho do homem precisa ser entregue para ser crucificado. Então, ele tinha essa consciência, ele tinha esse entendimento do propósito que ele veio cumprir aqui na terra. Então, nenhuma das ações de Jesus foram tomadas assim de maneira aleatória. Nenhuma das decisões que Jesus teve foram realizadas de maneira aleatória, mas elas tinham um propósito específico e ele sabia que aquele momento era o momento da sua morte. Então, você pode falar aí para o seu jovem, perguntar para o seu jovem, você tem clareza do propósito que você está cumprindo aqui nessa terra? Você tem clareza do que exatamente você veio fazer aqui nesse mundo? Qual o propósito que você tem que cumprir? Você pode fazer essa pergunta aí para o seu jovem para ajudá-lo a refletir exatamente a respeito dessa questão. Aí vai dizer assim, o segundo subtópico do segundo tópico, que diz assim, Jesus no Getsemane. Esse lugar foi o lugar onde Jesus chama ali Pedro, Tiago e João para eles irem orar e é nesse momento aqui que Jesus é tomado por uma grande angústia. A sua alma se aflige de maneira grandiosa, ele é tomado de pavor. Isso aqui só mostra, gente, que Jesus estava ali na condição 100% de ser humano, tá? Isso aqui você pode deixar claro aí para os seus alunos, para quem acha que a história de Jesus era uma história da carochinha, que a figura de Jesus ali naquele momento era uma figura fantasmagórica, não era. Jesus estava ali como um ser humano e a prova da angústia, da angústia que Jesus sentiu com relação ao pecado de toda a humanidade que estava ali sobre as suas costas, a responsabilidade que ele tinha que assumir com relação a isso foi tão grande que ele chegou a suar gotas de sangue. Isso provou o que? A humanidade de Jesus estava ali realmente um ser humano, um ser humano sentido toda a dor, sentido toda a angústia da humanidade. Uma informação importante aqui que você pode compartilhar aí com seus alunos é que Jesus estava aqui submisso, submisso, completamente submisso à autoridade do pai. Ele não estava aqui para fazer a sua própria vontade, mas ele estava aqui para cumprir a vontade do pai e Jesus deixa claro isso. Então você pode comentar aí com seus alunos que um princípio, um princípio de uma de uma vida, né? De uma vida em cumprimento de um propósito, de um propósito puro, de um propósito genuíno, de um propósito sublime implica em obediência. Você pode até chamar a atenção aí dos jovens da sua igreja que se eles querem realmente ter uma vida com propósito, se eles querem ter uma vida bem sucedida aqui nessa terra, cumprindo a vontade de Deus, eles têm que se submeterem às suas lideranças, porque eles têm que estar debaixo de uma liderança e obedecer os seus líderes, as pessoas que estão acima, é algo nobre, é algo sublime e é uma condição, é um princípio bíblico, um princípio na palavra de Deus que o próprio Jesus cumpre e que fez com que ele cumprisse o seu ministério de maneira cabal, que fez com que ele cumprisse com o seu propósito de maneira bem sucedida. O terceiro subtópico do segundo tópico Jesus é preso e crucificado. Então olha só, um processo de completo abandono por parte dos seus discípulos como havia predito. Então Jesus sabia que naquele momento, aquele momento crucial, ele estaria sozinho. Você pode chamar a atenção aí do seu jovem para que nos momentos decisivos, nos momentos decisivos, nos momentos cruciais da vida deles, pode ser que eles estejam sozinhos, mas você pode ter certeza de uma coisa, que o pai não vai abandoná-los. Isso aí você pode deixar claro para os seus jovens. Por quê? Porque eles têm a presença do Espírito Santo e a promessa que Jesus fez foi a seguinte, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele faz na promessa do Consolador também, fala assim, e esse Consolador estará com vocês, ensinando vocês todas as coisas, instruindo vocês. E uma outra promessa que ele fez é de que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. Olha só que maravilhoso, que lição importante você pode passar aí para os seus alunos. Bom, indo aqui agora para o tópico 3, nós temos no primeiro subtópico do tópico 3, é o curso da vitória. O ápice, o ápice da vitória de Cristo é, sem dúvida, o fato de, no terceiro dia, ter ressuscitado dentre os mortos. Então, assim, o grande trunfo do cristianismo é de que Jesus Cristo, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E no texto que nós temos aqui em 1 Coríntios, você pode fazer referência a esse texto aqui, que inclusive está citado aqui na lição, diz o seguinte, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, olha só, o apóstolo Paulo está dizendo assim, que se Jesus morreu e não ressuscitou, a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança não faz sentido nenhum. Então, tudo que nós acreditamos, tudo que nós pregamos, só faz sentido porque Cristo morreu e ressuscitou. E esse aí é o grande trunfo, essa aí é a nossa vitória, onde nós encontramos na Bíblia dizendo o seguinte, sim, que o salário do pecado é a morte. Mas por que que a morte não exerceu poder sobre Cristo? Por que que a morte não pôde manter Cristo aprisionado nos seus aguilhões? Como diz também o texto de 1 Coríntios 15 e 57, 55 e 57, onde nos diz assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Por que que esse aguilhão da morte não teve força, não pôde exercer um poder sobre Cristo? Porque Cristo não tinha pecado. Aquilo que João disse para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, se tira o pecado do mundo, sem mancha, sem mácula, o Cordeiro puro, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é a razão pela qual a morte não exerceu poder sobre Cristo. E o segundo subtópico diz assim, ó, ressuscitado pelo Pai. Como um sacrifício perfeito, a morte não poderia detê-lo. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro, no primeiro dia da semana, já encontraram o sepulcro vazio. Eu quero que você chame a atenção aqui dos seus jovens, dos jovens aí que você está dando aula, para o seguinte, todas as religiões do mundo, todas as religiões do mundo, tem um líder, tem um fundador, tem ali o seu, a pessoa que deu origem àquela religião. Só que quando você examina minuciosamente com cuidado, você vai perceber que todos esses líderes religiosos morreram e permanecem lá os seus restos mortais. Só que com Jesus é diferente, com Jesus é diferente. Jesus é o único que morreu e ressuscitou. Esse é o grande diferencial. Então, você pode encontrar aí, ó, muitas vezes, filósofos, pessoas influentes, pessoas formadores de opinião, falando a respeito dos ensinamentos de tantos outros líderes, de pessoas influentes, de pessoas que tinham realmente uma mensagem, não dá para negar isso, que era uma mensagem que falava de amor, né, uma mensagem que falava de paz. Só que assim, ó, o grande diferencial é que esses homens morreram e eles permanecem até hoje no lugar onde eles morreram. Porém, Cristo ressuscitou. E uma outra grande diferença é que nenhum desses homens vieram morrer por ninguém. Eles vieram aqui, eles deixaram uma mensagem, uma mensagem, uma mensagem relevante, uma mensagem importante, só que nenhum deles morreu por absolutamente ninguém. Eles não morreram por pessoas que eles amavam, por pessoas queridas. Quem dirá morrer por pecadores como eu e como você? Mas Jesus veio morrer exatamente para esses. Então, esse é o grande diferencial. Isso aí você pode chamar a atenção aí dos seus alunos. Então, o terceiro subtópico diz assim, ó, o valor da ressurreição. Então, a pregação da ressurreição de Cristo foi a mensagem principal dos crentes primitivos e deve continuar sendo a principal mensagem nos dias de hoje. Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Jesus, por mais que às vezes dentro das escolas, no ensino médio, nas faculdades, os professores tentam ridicularizar isso, tentam transformar a história de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo aqui sobre a terra. Eles querem transformar isso numa história de carochinha, eles querem transformar isso numa lenda, eles querem transformar isso numa fábula, mas não é. É uma história real. Jesus verdadeiramente esteve aqui nesse mundo, Jesus verdadeiramente morreu pelos nossos pecados, Jesus verdadeiramente ressuscitou e essa deve ser, e esse deve ser o principal tema, e esse deve ser o principal foco da nossa pregação. E a nossa conclusão diz assim, ó, a vitória de Jesus sobre a morte foi o ápice, foi o clímax da sua obra redentora. Por quê? Porque se Jesus viesse a esse mundo, tivesse feito tudo que ele fez, tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, Jesus se equivaleria a qualquer um desses outros homens aí que são muitas vezes mencionados na história, são mencionados por grandes filósofos, mas a grande diferença está na morte e ressurreição. E continua assim, ó, pelo poder da sua ressurreição, nós fomos vivificados e temos vida espiritual, pois ele nos gerou de novo para uma viva esperança, conforme Efésios no capítulo 2, no verso 1 e 2, que diz assim, ó, e nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os, ou segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então olha só que maravilhoso isso aqui, nós não somos agora filhos da desobediência, o espírito que opera em nós não é o espírito da obediência, mas o espírito da obediência, o espírito que realmente acredita na morte e na ressurreição de Cristo. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe você, querido professor. e na história de O e eu 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 O que é isso?